Paz de Deus com todos, sejam bem-vindos a mais uma live CCB Inos Oficial. Hoje quem vai tocar os hinos pra gente vai ser a Amanda. Paz de Deus, tudo bem? Amanda Mazei, faz tempo que você não faz live pra gente, né Amanda? Faz, até no meu Instagram faz muito tempo. Então vamos acompanhar na comunhão e alegria, ela vai iniciar com o hino, depois vocês vão pedindo o hino de vocês. Qual que você vai começar, Amanda? Hino 350. 350. 350. 350. cool Amém. 3,9,8 O Tony Mariano pediu. Amém a todos que entraram na live agora. Deus abençoe. Fica com a gente. A Amanda vai tocar alguns hinos aqui. Nessa alegria. Amém. 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 E aí, gente, vocês estão gostando do som? A Amanda está tocando hoje no órgão Harmonia HS... 95. É lindo, né, Amanda? É maravilhoso. E aí, gente, vocês estão gostando do som? Muito bom. A Priscila Dias pedindo 338. A Fabiana falou que está linda, Amanda. Obrigada, nos abençoe. 338. 3, 2, 3... 4, 3... 5. 5. Pá! Pessoal, amém e saudações quem está entrando agora. Tem bastante pedido de hinos, vou fazer assim. Quem pediu o hino que estiver na tela na hora que ela finalizar, vai ser tocado. Então quem pediu o hino lá atrás, peça de novo, tá bom? Para mim não me perder aqui nos comentários. Deus abençoe, amém a todos. Número 6, Amanda. Meia dúzia, é difícil meia dúzia? Não é não. Começo do lugar é sempre difícil. Marim Elza pediu. É difícil. Marim Elza pediu. A CIDADE NO BRASIL 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 E no 201, a pedido de Inácio Saraiva, 201, você gosta desse hino, Amanda? Não, nem gosto. É um dos hinos que a Amanda mais gosta. A Rosena escreveu assim, ó, minha filha tá pedindo quatro batons. Você pode tocar fazendo favor, Amanda? Eu acho que ela errou na digitação. Tá bom, a gente entende, né? É tão difícil, né, Amanda? A digitação 362 já foi, né, Amanda? 65 já foi? 362, depois 65. Deixa eu ver se a Bia Reeducadores pediu algum hino também. Tchau. Amém. E se você gosta, Amanda, 3, 9, 4. Nossa, mas você falou o 65, né? Tem o 65, isso, vai o 65. É difícil o 65? Não é não. São cinco memórias, né? São cinco memórias. São cinco memórias. São cinco memórias. Amanda, bastante gente que é o 3, 9, 4. Tem jeito ou não? Gente, a Amanda gosta muito desse hino aqui. Não fica um dia sem tocar ele. Amém. 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 oi, quem pediu no 78 aí amém, o Moisés tá falando pra mim aparecer hoje a live é da Amanda né gente, pode ser que no final eu apareça tá bom amém, Gisla não, amém não, amém tá bom e no 22, a pedido da Elisa amém, as saudações gente, vocês estão devagar aí no bate-papo aqui, hein, vamos lá pessoal vamos comentar bastante aí tá bom, amém a live na Ketlin é difícil ler e sim ok é que são três e sim e sim tá bom e sim e sim A CIDADE NO BRASIL 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 Vai lá, Amanda? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Esse estilo é muito bonito Ó, o pessoal tá falando de Catanduva Vamos lá, Catanduva, São Paulo A Marlene Deixa eu ler alguns aqui, Amanda Enquanto você estrala com os telos A Edna é da Bahia Porteirinha, Minas Gerais A Ladeia, Raniele Ilha Bela, Regiane Frutal A Nayeli, Leonel Gente, me desculpa Eu sou muito ruim pra ler De Osasco, Jardim Paulista A Marlene A Tibaia Magali Coelho Irati Paraná Borges Tá falando São José do Rio Preto A Patrícia Minas Gerais O Moisés Aguiar Itapetininga Alex Ribeiro Penápolis Carmen CCB Jundinópolis Rondônia A Viviane De Souza Em Dipiauí Tá falando A Simone Itabuna Bahia Jacareí Tem um monte de gente aqui A colmeão Tá grande, hein? Vamos lá Na mesma alegria O hino 61 Esse é lindo demais O hino 62 O hino 62 O hino 62 O hino 62 Meu Deus Coisa linda 475 Amanda Gaba Ronieri Ronirene A Dirce Penápolis São Paulo Vilas Boas São Paulo São Paulo Quatro Número A Próxima Vídeo Róiac Bem Róiac Vídeo Samuel, pede um hino aí pra gente. Gente, o legal desse órgão Harmonia HS95 não é propaganda não, é só elogiando ele, né? A gente memoriza os sons nele, né? São quantos bancos? Oito bancos, Amanda? Isso. Oito memórios de sons e a Amanda tá tocando no som preferido dela. Nessa registração eu coloquei lá no canal CCBND Oficial Ensinando a Fazer. A que eu gosto também é a número oito. Você toca pra gente, Amanda? Aí você faz assim, no hino 4, 5, 2, já foi ou não? Ah não, desculpa, é o hino 1, 9, 9. Você toca o verso na mão de baixo, aí depois passa pra mão de cima. Isso. Olha que lindo, gente. Escuta só. Meu Deus. Meu Deus. Lindo, né, gente? Falei pra vocês. Esse é o meu som favorito. A Amanda vai votar no dela, né? Ah, meu pai amado. Hino 4, 5. Mais quantos? Mais três hinos. 4, 5, 3. Gente, a Amanda vai tocar mais três hinos. Deus amecer grandemente aos que pediram, né? Santo Deus, é uma música. 4, 5, 3. Isso. Depois é o 2, 3, 2, tá bom, gente? Depois só vai o pedido aqui. 3, 2, 3, 2, 3. E aí Força? 4, 5, 3 depois, aliás, eu falei errado 2, 3, 2, depois a gente vai finalizar com o hino do irmão Samuel que é o 2, 7, 1 Samuel da Diminuta Cíntia pede o hino aí 2, 7, 1 Samuel, Deus abençoe, viu, pelo pedido do hino nós estamos com saudade de você, rapaz ó, perguntaram se é o órgão Tokai o Tokai, gente, é aquele ali hoje a live não é no Tokai o Tokai nosso é o MD7, né mas hoje foi no órgão Harmonia HS95 que é um espetáculo de órgão também, tá bom? todos os órgãos são bonitos, né, gente? vai ter uns que eu vou falar a verdade pra você marca a vida da gente deixa eu ver se a Cíntia... vai se retirar? vai se retirar ele chegou? chegou tá bom, gente, eu vou mudar a câmera eu preparo uma educação na minha vida vai lá ver no meu Instagram gente, o namorado da Amanda chegou não, fala nossa, eles já passaram uma serviço lá no meu Instagram ah, então vão lá no Instagram da Amanda mas vem é, eu achei, eu chutei, né é, errou, errou, que pena que pena, que pena, você errou eu vou virar a câmera aqui, né aí eu me despeço do pessoal pra Amanda se despedir deixa eu virar aqui, gente pode ser, Amanda vamos lá, peraí, deixa eu se despedir aqui da Irmãidade aí cadê eu? vem na frente você então é isso, gente eu espero que vocês tenham gostado dessa live maravilhosa e não, pra quem não conseguir tocar alguns hinos aí não fica triste que vai ter mais lives, tá bom? eu apareço por aqui de novo prometo, gente então é isso Deus abençoe a paz de Deus um beijão será que pode ter mais lives mais tarde? quem sabe? quem sabe? veremos fui! tá vendo, gente, como que é? gente, eu vou me despedir também agradecendo de coração a todos que acompanharam essa live maravilhosa foi coisa rápida 37 minutos mas ela tocou na alegria na comunhão isso que é o mais importante, né a gente servir a Deus de tudo de todo o nosso coração aos que aos que pediram o hino que não foi possível tocar não fique triste tá tudo anotado aqui na próxima live a gente toca o hino que você pediu, tá bom? Deus abençoe fique com Deus uma ótima tarde uma excelente tarde pra vocês que Deus abençoe grandemente você sua casa e sua família não esqueça do sorteio da Fase Artesivos que é de uma igrejinha MP3 e vai ter um chaveiro igual esse aqui também de igrejinha tá bom? e não esqueça também de se inscrever no canal CCB News Oficial que é o meu canal tá bom? então vão lá se inscreva e acompanha os vídeos lá que tem vídeo lá que não tem aqui no Instagram verdade e são vídeos excelentes com certeza paz de Deus com todos nós veremos numa próxima live fiquem com Deus